Em São Sebastião, um homem de 26 anos foi preso com aproximadamente 60 quilos de maconha. A droga estava escondida embaixo de um berço na casa do suspeito no bairro da Enseada. Policiais do setor de investigações gerais de Caraguatatuba receberam uma denúncia e encontraram no local os 65 tijolos de maconha. Além de 100 gramas de cocaína, balança de precisão, como a gente vê aí, e 3.450 reais em dinheiro. O suspeito vai responder por tráfico de drogas. Um homem foi detido por maus tratos a animais em São José dos Campos. O flagrante aconteceu nesta madrugada no bairro do Alphaville, na zona oeste da cidade. Guardas civis municipais encontraram o suspeito abandonando os dois filhotinhos feridos na estrada. Este homem foi levado para a delegacia e liberado após pagar a fiança. Olha aí que bonitinho. Ele responderá por crime de maus tratos que prevê pena de três meses a um ano de detenção. O final feliz da história é que os animaizinhos já foram adotados pelos guardas que participaram da operação. Os cachorrinhos já receberam também cuidados veterinários. Em São José dos Campos, a Associação Comercial e Industrial vai pedir à Prefeitura a liberação para o comércio do calçadão abrir aos sábados. Aos poucos, o José vai retomando o que deixou de faturar nos últimos três meses. Assim como todo o comércio de São José dos Campos, a loja dele está aberta desde a segunda-feira. Mas as vendas por aqui ainda estão tímidas. Ainda estão devagar as vendas. É um recomeço lento, mas é muito importante esse momento de reabertura do comércio. A loja do José fica no calçadão da cidade, onde conforme o decreto da Prefeitura, os comércios não essenciais só podem funcionar de segunda a sexta-feira. O mesmo vale para os estabelecimentos da Rua 15 de Novembro. Mas o lojista gostaria de abrir as portas também aos sábados, tal como está permitido nas demais ruas. Até porque no fim de semana é comum as vendas serem melhores. O sábado é um dia importante aqui no comércio, principalmente aqui no calçadão. É um dia realmente muito favorável. Atendendo a um pedido dos comerciantes aqui do calçadão e da Rua 15 de Novembro, a Associação Comercial e Industrial, a ACI, enviou na noite desta terça-feira um ofício para a Prefeitura. O documento solicita que o município autorize a abertura do comércio dessas duas ruas também aos sábados. A presidente da associação acredita que as regras do decreto da Prefeitura, que determinam como deve ser o funcionamento das lojas na flexibilização da quarentena, devem ser iguais para todo o comércio de rua. O decreto atual, ele permite todas as lojas da região central abrirem, com exceção do calçadão e da Rua 15. Então muitas lojas estão se sentindo prejudicadas, porque umas, por exemplo, tem uma porta voltada para o calçadão e a outra para a Rua Vilaça, por exemplo. Essa pode abrir, ela fecha a porta do calçadão e abre a da Vilaça. As demais não podem abrir. Já a população está dividida. O jeito que eles estão fazendo é tão certo, porque se abrir todas as lojas vai aglomerar muito. Eu acho que a regra deveria ser igual para todos, né? Se uma loja não pode abrir, a outra também não. Na tarde de hoje, a ACI irá fazer uma reunião com o secretário de saúde para tratar do assunto pessoalmente. Hoje às 15h30 nós vamos entregar presencialmente esse ofício e imaginamos que já teremos alguma resposta, ou positiva ou negativa. Sim, vamos analisar essa possibilidade ou não, é fora de contexto a análise. Nós procuramos a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, que através da assessoria de imprensa informou que só vai se manifestar após essa reunião prevista para as três e meia da tarde. O desdobramento disso você acompanha no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite. Agora imagens ao vivo da Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte. Chegada a Caraguatatuba, que ainda pode ter um pouco de chuva nesta quarta-feira. Máximas de 23 graus. Um rápido intervalo, eu volto em instantes, agora uma da tarde e seis minutos.